Olá a todas e todos, eu me chamo Bruna, tenho atuado como psicóloga clínica e adaptei os meus atendimentos à modalidade online agora durante o período de isolamento social. Trago aqui algumas inquietudes de alguém que vive esse momento e algumas percepções acerca dos meus atendimentos de jovens e adultos, principalmente no que tange à noção de tempo deixada por Heidegger a partir da abordagem fenomenológica existencial. Ele nos colocou que a noção de mundo, singularização e finitude estão diretamente ligadas à noção de tempo e vice-versa. E agora vivemos um período muito característico dentro de nossas casas em que estamos num mundo de maneira muito restrita. Ao mesmo tempo em que se dá essa paratopia, esse lugar de um lugar, esse estar mas não estar, que é mediado muitas vezes pelos meios tecnológicos, portanto nos possibilitando, nos abrindo uma nova maneira de ser com no mundo virtual, em que eu gravo esse vídeo e depois quando eu estiver fazendo outras atividades, ele ainda vai estar atingindo outras pessoas e outros espaços em outros tempos. Então eu posso estar sem estar. E todas essas novas configurações vão alterando a nossa sensação de tempo, da passagem do tempo. Ainda esperamos, ansiamos por uma vacina, pela criação e aprovação de uma vacina. Então, entre o agora e esse outro momento, existe uma percepção de um tempo alongado. Essa é a tradução que Heidegger usava da terminologia alemã. Então, e normalmente nesse tempo longo, as pessoas vão descobrindo diferentes formas de passar o tempo e como também essas formas de passar o tempo também se modificaram, porque antes o que era um passatempo, era um lazer, um divertimento de assistir filmes, dormir até mais tarde, hoje passou a ser o novo normal. Então, muitas pessoas podem fazer isso sem mais cumprir a função de serem rupturas do cotidiano e próprio muitas vezes. Então, trazer essas percepções e de que modo podemos não só passar o tempo na tentativa de encurtá-lo e de acelerar o tempo, mas de viver esses diferentes tempos que se dão no virtual e no presencial e essa percepção dos diferentes tempos das coisas e de como a passagem não se dá de maneira cronológica e sim individual. Obrigada.